Shalom, graça e paz você aí do avivamento, você que está sofrendo com perdas do paladar, você que perdeu o seu gosto, você que não sente mais o paladar, eu quero estar orando pela tua vida, e depois desta oração, Deus vai te curar, você vai voltar a sentir o paladar, sentir o gosto das coisas, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te curar, Deus vai tirar isso da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Isaías 53, versículo de número 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por afrito ferido de Deus, e o oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra do Senhor declara que o Senhor Jesus tomou sobre ele, sobre si, todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E é interpretando esta palavra, é tomando posse desta palavra, que eu vou orar pela tua vida, e você juntamente em concordância comigo. Você vai voltar a sentir o paladar, você vai voltar a sentir o gosto das coisas, porque Deus vai te curar. Deus já deu a cura para a tua vida sobre o madeiro. Antes de nós começarmos esta oração, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se inscreva no canal, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração, e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu apresento, ó Deus, a vida desta pessoa, esta pessoa que perdeu o paladar, esta pessoa que não sente mais o gosto das coisas, esta pessoa que quer de volta o paladar, quer sentir o gosto, esta pessoa, Pai que está sofrendo por não conseguir sentir o paladar das coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o mal que afetou o paladar desta pessoa, bate em retirada agora, sai agora, que o paladar desta pessoa, soa em nome do Senhor, se daquilo que Deus deu para a tua vida, creia que Deus já te curou, se o teu paladar ainda estiver estranho neste momento, você não sentir o gosto, não se preocupe, porque daqui a pouco, você esquece e vai ficar tudo normal, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, até a próxima oração, Deus te abençoe.